Sou mediano em tudo que eu faço Sempre tem alguém mais foda que eu conheço Se o seu plano é ser o primeiro Cuidado com o remorso de ser o terceiro dos fracassados Deixos querendo ser melhor em tudo E a gente querendo mudar o mundo Nossa meta é o horizonte Eu sei que é bem longe Mas vamos fazendo o que tiver o alcance de fracassados E eu que queria estar há dez anos Rodando o Brasil Me liguei que há dez anos Eu era bem mais limitado e me desci E eu que vivo reclamando Que os anos vão passando E eu não fiz nada na vida Vejo a irrelevância de ser o primeiro Dessa cor que dá De tantos fodas e acham os merdas De tantos merdas e acham fodas Por que que eu vou queimar a minha mufa com esses papos idiotas Nós somos músicos meio fuleiros Sem sacanagem Sem sacanagem A gente toca mal mesmo Mas a gente faz o que pode Às vezes dá um bode E vamos descendo a lenha nesse ponte Dos fracassados E eu que queria estar há dez anos Rodando o Brasil Me liguei que há dez anos Eu era bem mais limitado e me desci E eu que vivo reclamando Que os anos vão passando E eu não fiz nada da vida Vejo a irrelevância de ser o primeiro Dessa corrida Se tantos fodas e acham os merdas E tantos merdas e acham fodas Por que que eu vou queimar a minha mufa com esses papos idiotas? Se tantos fodas e acham os merdas E tantos merdas e acham fodas Por que que eu vou queimar a minha mufa com esses papos idiotas? Vai, Pepe! E tantos fodas se acham os merdas E tantos merdas se acham os fodas Por que que eu vou queimar a minha boca Mas vocês papos e liaça E tantos fodas se acham os merdas E tantos merdas se acham fodas Por que que eu vou queimar a minha boca Esses papos idiotas